Estamos na semana do dia dos namorados e eu vim trazer mais uma dica pra vocês Tá vendo como eu sou boazinha? Vim trazer mais uma dica pra vocês de cabelo Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do blog do Papo Feminino E hoje estamos na semana do dia dos namorados E eu vim trazer mais uma dica pra vocês Tá vendo como eu sou boazinha? Vim trazer mais uma dica pra vocês de cabelo cateado para usar no dia dos namorados Não precisa usar só no dia dos namorados, isso é óbvio Pode ir pra faculdade, pode sair com meus amigos, pode usar pra qualquer lugar Mas a inspiração foi pra o dia dos namorados porque é a data pro namorado mais perto e tal E ele fica bem fofinho assim, fica arrumado, é super simples de fazer E se você vai jantar com seu boy magia, fica bem bacana Você pode fazer uma maquiagem mais elaborada, com batom, roxo, como eu estou usando Ou nude, qualquer coisa, fica variando os acessórios, o look, vai dar outro ar E é isso, espero que vocês gostem Óbvio, deixa eu chegar aqui um pouquinho mais perto É uma trança, não é bonita trança, porque era pra ser uma trança, mas eu não consegui fazer uma trança Aí ficou isso aqui que vocês estão vendo E no final eu acabei gostando É isso, se quiserem aprender, vem comigo Bom meninas, vamos lá começar Primeiro eu vou passar o cabelo todo pra o lado Eu uso pro lado de cá, mas você vira pro lado que você quiser Tá? Eu, assim, não gosto de botar o cabelo todo pra trás e ficar a orelha toda pra fora Eu acho esquisito, assim Aí eu prefiro deixar um pouquinho do cabelo aqui por cima Essa pontinha da orelha E a minha orelha não é grande, tá gente? É normal, mas é porque eu não gosto mesmo Aí eu venho todo pro lado de cá Aqui em cima eu faço assim Faço assim E aqui eu pego ele Não precisa ficar tão certinho Porque pra ficar mais espojado e tal Mais jovem E aí eu pego duas mechas aqui embaixo Uma grande E perto também outra E aí eu vou fazer como se fosse Na verdade era pra fazer uma trança Só que eu não consegui fazer uma trança com os três De tamanho diferente Não acredito? Pois é, não acredito que eu não consegui não Ó Era pra fazer uma trança Mas como eu não consigo fazer Eu me enrolei toda Ó, gira pra um lado Gira pro outro Gira pro outro O outro Tá dando pra ver? Acho que tá E ela vai ficar assim, ó Quando chega aqui no final Vem com Uma liguinha Liguinha E a marca Ó, ele vai ficar assim E aí agora Nessa partezinha maior Eu vou puxar A trança pra um lado Nessa de cá Eu puxo pra o outro Aqui Que era pra ter um Mas tá pequeno Eu puxo pra o outro E aqui Eu puxo Para o outro E aí ela fica Essa trança assim Meio Descomungada Mas é isso É Vai ser o jeito Deixar a orelha toda Pra fora Enfim Tá dando pra ver Acho que tá Não tá Ó Pronto Acabou o penteado Já tá pronta Pra ir pra Dia dos namorados Arrasando Linda Bela Loira Ou se você for morena Tá morena É isso Eu adorei Achei super fofo Eu gostei da minha Da minha versão Mas é isso Eu já liberei aqui no canal Um Um tutorial de maquiagem Pra Pro dia dos namorados E ainda essa semana Eu vou liberar outro Fiquem ligadinhas Pra isso Se inscrevam aqui no canal Tá Pra não perderem nada E é isso Fica super fofo Independente se você Pode colocar Uma tiara Se você quiser Depende do seu estilo Coloca uma tiara E Ó Tudo depende do seu gosto Meu amor Coloca o que quiser E é isso Acho super fofo Eu não quero tirar Eu quero ficar assim Já já Eu vou sair com Meu boy E é isso Acho que vou assim Tá Tá legal Bom Se gostaram Clique em gostei Se inscreva aqui no canal Me acompanhe nas redes sociais Facebook Vou deixar o link aqui pra vocês Snapchat Eu tô amando Esse tal Snapchat Tô postando sempre várias 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 Quisinhas Quicas Meu dia a dia História de maquiagem também Eu tô fazendo por lá também E é isso E o Instagram Vou deixar aqui Por algum lugar Pra vocês Tá Me acompanhem E Beijos Tchau